Foram vários meses longe do mercado de trabalho e uma procura que parecia não ter fim. Até que Daiane conseguiu uma vaga de atendente nessa loja em Brasília. Agora, com a carteira de trabalho assinada em mãos, Daiane garante que o Natal deste ano vai ser melhor. Antes estava ruim sem trabalho, mas agora com o trabalho e ainda fixo, né, carteira assinada melhor ainda. Está garantido já o presente de todo mundo. Daiane conseguiu trabalho no setor que mais empregou no mês de novembro deste ano. Segundo dados do Caged, o setor de comércio abriu quase 90 mil novos postos de trabalho no mês. Também houve expansão no nível de emprego no setor de serviços, em que foi registrado um crescimento de 0,20% em relação ao mês anterior. No total, o Brasil teve um saldo positivo de 58.664 postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro. Resultado de 1.189.000 admissões e de 1.130.000 desligamentos. Foi o melhor resultado para o mês desde 2010. No acumulado do ano, houve um crescimento de mais de 858.000 empregos. Podemos reputar isso a reforma trabalhista, podemos reputar também ao crescimento da economia. O Brasil cresceu. O Brasil saiu de um PIB negativo de 6 pontos, não sei o quê, e hoje o PIB será de positivo. E a economia movimentando, movimentando a economia, o emprego aumenta. Se chegou para produzir o PIB. O Brasil cresceu. Deus dying?